Quero te dar o céu, as estrelas e todo o mar que você merece Toda a alegria que você merece Todo o amor do mundo que você merece Amar você é a melhor coisa que me aconteceu, vida Deixa eu provar, deixa vai o quanto eu desejo a você Deixa te mostrar o que sinto realmente por você Deixa eu te tocar e você vai sentir o verdadeiro e sincero amor Em minhas mãos, às vezes ásperas pela vida Mais apaixonadas por você e por te tocar Tocar você hoje é o meu sonho Você é a mulher que fantasiou os meus mais íntimos desejos Eu amo amar você Deixa eu te mostrar vai Toda a minha vontade, o meu querer, a minha paixão Você é tudo pra mim, meu bem Você é como... Se eu pudesse, sabe, dominar você é o meu desejo Te dominar E me lançar sobre você Te recolher em meus braços Beijar 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 Tua delicada pele Fazer teus sentidos, quem sabe, inesperadamente Te afogarem No suor de um beijo gostoso, molhado Acalorado Acalorado Em meio a... Todo o amor Que possamos fazer juntos Na infinitude das estrelas, as luzes que clareiam A silhueta de teu corpo Eu falo, falo tudo De te querer De te encharcar pelos orgasmos da concha do véu Em tuas entranhas De mulher Apagar o universo ao nosso redor E como dois apaixonados amantes Que apenas necessitam do cheiro Do tato Do toque Do pálato Isso Isso Tudo isso Ah, meu bem Que sede que me dá de você Minha doce flor Do dia Minha paixão que me inebria Quero tomar posse de você Enquanto você se revela a mim Despida Com prazer Do teu desejo Devorar-te teus seios como Um dragão Com minha boca Ser pra você Ser pra você a sedução E molhada E molhada Tirar-te do mundo real Fazer da nossa cama O paraíso Penetrar lentamente Ser senhor de teu suspiro Deixar você morrer Deixar você morrer No êxtase Do orgasmo Do prazer Enquanto você me sente dentro de ti Saciando a tua fome Beber, comer, devorar Quero ser teu presente alucinante Enquanto você em minha paixão viver Permita-me Minha doce donzela Que eu mate a minha vontade E a sua vontade também De sentirmos O prazer Que um casal apaixonado sente De verdade Ah, minha vida Sou louco por você, sabia? Te quero tanto Preciso de você e dos seus encantos Matar minha vontade De ouvir teus suspiros Teus gemidos E te sentir Toda fogosa Com fome Insaciável Tirar você do sério Do mundo real Tua roupa Deleitar-nos Nós dois Na súplica Do desejo Do prazer Da sedução Da vontade Tomar posse de ti Como mulher Te fazer sentir Um mar de sensações E emoções E assim, talvez Nossos corpos regidos Pelo fogo da paixão Tatuaremos Na nossa intimidade O amor Das travessuras De nós dois Como dois meninos Apaixonados Você Minha doce garota Eu Seu menino Travesso Tom 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 Ah, meu bem Apaixonado Pois é assim Quero te rasgar Ah, meu bem Tuas vestes Quem sabe Sei lá Fantasiar E viajar Na infame Lembrança Do nosso amor Maduro Muito maduro Sem limites Ardente De um gesto Talvez Um beijo quente Na sua doce libido Na semente Do amor Ah, te quero tanto Na minha doce lembrança Imagino O aprisco Do teu seio Em meus lábios Mordo morangos Como duas taças De vinho Ah, meu bem Talvez seja Uma transgressão Do pensamento Te imaginar Nua Talvez Ah, mas na Sincronia Do nosso Sexo Sensual Envolto na Nossa rara Mas perfeita Harmonia Incandescente De nossos corpos Como uma dança Sincronizada Pelos gemidos E suspiros Do nosso gesto De amor Minha vida Te beijo Em pensamento Nesse momento Teu corpo Tua intimidade Florida Como uma borboleta Tuas pétalas Tua flor Tua rosa Ah, teus lábios Pequenos Grandes Inegável Incomparável Você Tão minha Em meus braços Roubra na cor E doce No sentir Ah, meu amor Um mar de sensações Dilacerantemente Simples Do desejo Que sinto Por você 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 Você